Fala família JTECFONE espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo você vai estar sabendo como está ativando a opção de estar aparecendo as mídias do seu celular dentro do aplicativo YouTube Kids e por qual motivo essa opção não está funcionando após você ter baixado esse aplicativo no seu celular bom você vai vir até as configurações do seu celular logo após isso você aperta em apps e dentro de apps você vai apertar em ver todos os aplicativos e você procura pelo aplicativo YouTube Kids logo após ter encontrado esse aplicativo aqui no seu celular você vai selecionar selecionar o aplicativo vai vir até em permissões e dentro de permissões você vai procurar pela opção de arquivos e mídias selecionar essa opção de arquivos e mídias aonde vai aparecer permissão para acessar arquivos e mídias YouTube Kids então você vai colocar permitir apenas arquivos e apenas arquivos e mídias e a partir desse momento você já vai ter total acesso às mídias do seu celular dentro do aplicativo YouTube Kids então é uma configuração muito simples você fazer sem dificuldade nenhuma e no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do do canal e se ainda não foi inscrito se inscreve aí ativa o sininho de notificação e até a próxima galerinha